No Dia Mundial de Combate à Ancenias Lepra, o Museu do IHMT vem propor a exposição virtual Lepra Lembrar para Incluir as coleções do Museu do IHMT. A Ancenias, doença de Ancen, mais vulgarmente apelidada de Lepra, é uma doença infecciosa de origem bacteriológica causada pela bactéria Mycobacterium leprae e que se traduz por alterações dermatológicas na pele, aparecimento de manchas e ou feridas na pele e alteração dos nervos periféricos, diminuindo a sensibilidade à dor, ao toque e calor. A face, as mãos e os pés são as partes do corpo mais afetadas, porém poderá alastar as costas, pernas, braços e nádegas. Reconhecida na história como uma das mais velhas doenças do mundo, é atualmente endémica em alguns países asiáticos, africanos e da América Latina. Desconhecendo a sua etiologia infecciosa na Europa medieval, os doentes começaram a ser isolados em leprosarias, tendo a discriminação e a segregação perdurado ao longo dos séculos. Assim, em 1954, as Nações Unidas instituíram o Dia Mundial de Combate à Ancenia, celepra, assinalando-o no último domingo de janeiro. O Museu do IHMT possui uma coleção de modelos de patologias em argila, cera e gesso e nesta coleção possui também algumas peças representando casos de lepra. Estes dois modelos que estão a ver na nossa exposição virtual são dois casos de lepra, um representando um caso de lepra na face, face isleontina, e outro representando um caso na mão, com contratura dos tendões dos dedos da mão direita, o chamado caso mão em garra. O Museu do IHMT possui também uma coleção de fotografias do seu acervo representando pacientes africanos com lesões típicas provocadas pela infecção pelo bacilo de Ancen, vulgo lepra. A seleção de fotografias que aqui apresentamos apresentam lesões típicas desta infecção na face, na mão e nas costas. Desde a Idade Média que os doentes eram isolados em leprosarias e esta foi uma prática que se foi mantendo até praticamente aos nossos dias. Esta fotografia da coleção de fotografias do acervo do Museu do IHMT apresenta a Enfermaria da Leprosaria Central de Goa, na Índia. Também faz parte do nosso museu uma coleção de cartazes didácticos. Este cartaz, em língua árabe, datado de 1946, é relativo a uma campanha de saúde pública de combate à lepra. No texto do cartaz pode ler-se, Ministério da Saúde Pública, Serviço de Saúde Social, Departamento para a Promoção da Saúde, no topo. No centro, a designação, um doente com lepra, a doença do leão. Podemos salvá-lo tratando e colocando-o de quarentena em locais específicos e está assinado por Mofi de Jaite, 1946. Em 2019, o Museu do IHMT recebeu a doação Eduardo Rico, constituída por bibliografia, recortes de imprensa e o acervo fotográfico relacionado com a atividade de leperologia que o médico Eduardo Rico exerceu em Angola na década de 60. A fotografia, agora exposta nesta mostra virtual, apresenta a enfermaria do pavilhão Raul Folleroux, em que o médico aparece rodeado dos seus pacientes leprosos. Um conjunto de fotografias da coleção Eduardo Rico, apresenta o interior da enfermaria do pavilhão Raul Folleroux, onde é visível a proximidade entre os médicos, os visitantes e os doentes leprosos. Esta proximidade demonstra um esforço realizado pelas equipas e por este médico pioneiro na inclusão dos leprosos na comunidade, lutando contra a sua segregação. Outros exemplos de tentativa de inclusão dos pacientes leprosos são visíveis através das fotografias de Eduardo Rico, através da envolvência com a comunidade em eventos como reuniões ocasionais ou também refeições. O envolvimento dos leprosos em atividades junto da comunidade, como a que estamos a ver nesta fotografia, um leproso em trabalhos de carpintaria, é também uma característica de inclusão social, que o médico Eduardo Rico procurava também atingir para que os doentes se sentissem integrados e se sentissem úteis junto da comunidade onde estavam inseridos. Combater a lepra e prevenir a exclusão é a mensagem que queremos deixar nesta breve viagem que fizemos ao Museu do IHMT. Obrigado.